Olá pessoal, canal Ouro Lago Rural, esse vídeo está mostrando para vocês, está bem formado de chuva, a nuvem de chuva, está quente, temperatura alta, está passando um ventinho, está formando as nuvens de chuva, para vocês perceberem aí, que chuva eu farei vídeo para mostrar para vocês da chuva, e você que não é inscrito no nosso canal e sempre está acompanhando, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho, para você estar recebendo notificações quando a gente postar os vídeos, posto vídeo praticamente todo dia, assista nossos vídeos aí, vídeo de chuva, vídeo que está no bioma da caatinga, com algumas plantas da caatinga também, sempre estou fazendo vídeo aí para vocês, e dá uma forcinha para o nosso canal, a gente tem uma meta de chegar nos 10 mil inscritos, você que não é inscrito aí, gosta do nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí, a nuvem de chuva, tem vídeo de chuva aí no nosso canal, é isso aí pessoal, para todos com Deus, valeu, até o próximo vídeo.